Mano, ó, isso aqui é muito legal. O que acontece? O Léo Vieira, ele foi lá no MMA hoje, né, no podcast dele, e eles falaram sobre várias coisas. Só que ele falou uma parada que a gente não sabia. E aí eu falei, tem que trazer isso aqui pra galera. O que acontece? Em 2004, na final do Mundial da IBGEJF, no absoluto, a gente teve uma das lutas mais épicas que entrou pra história, que foi o Jacaré contra o Roger Gracie, que o Jacaré venceu com o braço quebrado, né, que o Roger quebrou o braço dele na Relog. E aí o Léo, ele contou que, na verdade, ele estava no corner do Jacaré, nessa luta, que o Jacaré ia bater, só que acabou escapando o braço, e que o juiz ainda queria dar a vitória pro Roger, por conta do braço quebrado do Jacaré, que ia fazer um teste com ele, que se ele não conseguisse mexer o braço, ia dar a vitória pro Roger. Só que aí o Léo não deixou. É muito legal isso tudo que ele falou. Eu peguei o pedaço aqui pra vocês verem assistir aqui agora. Eu vou deixar também, aqui na descrição, no comentário fixado, o bate-papo completo. Ficou muito legal esse episódio que eles conversaram de várias coisas. A gente vai trazendo mais coisas aqui também. Mas, se liga só, olha isso aqui. Na final do Jacaré com o Roger, porque eu era o coach do Jacaré, quando o Jacaré quebrou o braço. Eu era um coach do Jacaré, e o Jacaré se arrastejou. Na semana da luta, a gente treinando, eu dei um armlock nele. Eu era mais novo, eu dava uns armlock de vez em quando, sabe? Eu dei um armlock nele, e ele ficou em pé pulando comigo que nem um louco, né? Tava eu e ele tererê fazendo um treino lá na academia. E aí eu falei, eu falei, caraca, Jacaré, não sai assim não, cara. Tu não vai sair. Agora, pô, eu sou leve, cara. Você me sacode, mas pega um cara grande, brother. Ele, não, Léo, só sai assim. Eu fico em pé e balanço o braço. Eu falei, não, cara, você tem que sair. Fizemos a técnica de saída. Aí ele, ah, tá bom, tá bom. Na luta, o Roger chegou, deu armlock nele. Aí eu falei, caraca, Jacaré. Aí eu vi. Aí ele, obviamente, ia querer ficar em pé. Ele ficou em pé, não adiantou. Vai ficar em pé com o Roger, vai continuar com a faixa no chão. Aí ele viu que ele não ia sair como ele fez, como ele ia sair. E aí, ele gira pra me ver. E se você reparar bem, o Jacaré, uma coisa, quando você defende armlock, você olhando pra posição, teu braço tem força. Se você toma armlock, se você olha pro outro lado, você perde a força do ombro. No momento que ele vai olhar pra mim pra fazer, tá certo qual que é o próximo passo, o Roger passou e ele ficou com o ombro, ele ficou olhando pro lado invertido e o braço dele saiu. E depois da luta eu falei, pô, Jacaré, tá maluco, quebrar o braço, deslocar, porque tu não bateu. Ele falou, é, eu ia bater, mas não deu tempo, porque quando deu o braço, eu ia cair de cabeça no chão, eu ia bater, mas pra mim, eu falei, vou proteger, o reflexo foi proteger primeiro a minha cabeça no chão. Quando eu defendi a cabeça no chão, que eu ia bater, quando eu bati a cabeça no chão, meu braço saiu e escapou do armlock. Eu falei, ah, agora eu vou lutar. Por que quebrou? Caralho. Escapou, por que quebrou? Caralho, que bizarro. Aí ele veio engatinhando pra mim, porque ele viu que machucou, ele veio engatinhando e eu vi o braço dele que nem uma asa de barata, torta assim. E ele falou, Léo, não para a luta. Aí eu falei, caraca, aí que eu vi. Aí eu vi a mão, o braço dele, torto assim, nem uma asa de barata. Eu falei, meu irmão, segura a tua faixa. Aí ele segura a faixa, continua a lutar com a faixa presa. E foi dois minutos a mais de luta, né? Se machucou bem antes. O Roger tava atrás no placar e ali a luta continuou. Ele ganhou. E aí teve uma discussão de... Porque, irmão, a família fez uma pressão no juiz, fez uma pressão pra poder... Por que quebrou? Porque quebrou, né, mano? Tipo, era pra parar, né? Então o juiz tá ali, tipo, pra prevenir a integridade física do atleta. Mas, mano, quebrou, parou, né? Tinha que ter parado lá naquela hora, tinha que ter parado. Aí o juiz veio falar comigo, falando, ó, eu vou mandar fazer um negócio aqui. Se ele fizer, eu vou dar a vitória pra ele. Eu falei, brother, presta atenção. Deixou o cara lutar 12 minutos com o braço quebrado. Eu falei, tu... Mano, tinha que ter parado antes? Tu vai parar depois? Não, aí não. Na hora que quebrou, tu viu que tá quebrado? Acabou, vou fazer o teste agora. Acabou, acabou a luta. Tinha dois minutos de luta. Aí deixou lutar tudo depois, querer depois? Não, não dá. Aí é sacerdade. O cara lutou com o braço quebrado, aí tu vai tirar a vitória dele por causa do braço quebrado. Não tem tirado antes, na hora que quebrou. Concordo, concordo. Tu tá em medo da família Grayson? Meu irmão, tu já viu a turma que tá aqui atrás? Eu não vou conseguir ser, eu não vou segurar esses caras. Você pode... Aí, imagina. Caraca, mano, e abaixo vai o estádio? Fazer o que você quiser. Agora, tu tem ideia. Tu podia ter... Acabar sem luta. Podia parar da luta ali, né? Exato. Já que deixou. Eu falei, faz o que você quiser. Escolhe aí quem que... Aí ele deu a vitória. Óbvio, né? Pô, merecida. Pô, com certeza, mano. Imagina. Não, velho. Tinha ter parado antes. Na hora que quebrou. Então, não viu que quebrou, né? Tipo, depois que o braço tava assim mole, tinha ter parado a luta ali. Porque ainda faltavam dois minutos de luta. Um pouquinho menos que dois minutos. Então, agora, deixou o cara lutar isso tudo. Não falou, não é outro. Quebrou o braço. Caraca, mano, eu fiquei com esse braço quebrado. Porque eu tava ganhando no placar. Eu acredito que era até 4x2. Deixa eu só confirmar aqui. No BJ Heroes. Porque foi no Absoluto de 2004, né? Na final do Absoluto. E ele tava na frente, no placar. Então, vamos aqui. Roger Gracie. Esse é 2005 já. 2004. Final. Absoluto. É o 4x2, tá vendo? Ele ganhou de 4x2 do... Do Roger. Então, tipo assim. Mano, não dá. Pô, ia ser muita sacanagem. O cara lutar com o braço quebrado. Aí tu vai e me tira. Não, tinha que ter tirado antes. Concorda. Ainda bem que o Léo tava lá. E aí, tu sabia? Nessa história eu achei o máximo, cara. Eu não sabia disso aí. Que rolou toda essa treta aí, né? Por trás. E ele ia bater, mano. Já cara, ia bater. Só que aí, o bicho pra defender a cara. Pra não bater de cara no chão. Aí ele pôs a mão e acabou. Que o braço escapou. Porque quebrou, né? Caraca, mano. Essa história é muito boa. E aí, o que que tu achou disso aí? Me conta aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva aí, pô. A gente tem vídeos todos os dias. A gente traz muita coisa aqui. Tem dias que a gente traz mais de dois vídeos por dia. Mas normalmente é menos de dez minutinhos. Tirei. Tá lavando a louça. Tu vai e escuta nós. Cara, eu fiquei... Me falaram que me escutam muito quando tá lavando a louça. Eu fiquei de cara com isso. Mulherada botando os homens pra lavar a louça. Gostei. É isso que eu gosto. Valeu, galera. Tamo junto.